Boas Gamers, daqui é o Mark, é mais um vídeo do MF Gaming, hoje a trazer-vos o terceiro DLC do Marvel's Spider-Man, que se chama Silver Lining. Eu ainda não tinha trazido nenhum dos DLCs do Spider-Man, vou começar pelo último, porque não vou trazer os outros quando já saíram há bastante tempo. Agora, sim, saiu o Silver Lining, eu vou-vos trazer aqui, como podem ver, eu já acabei o Spider-Man, platinei o jogo até, mas agora, com os DLCs, vamos ver se vale ou não a pena, playing stories out of order will... Ok. Sem stress, sem stress, o que interessa é trazer o conteúdo aqui para o canal, pá, o que interessa é... Ok, se não chegaram os outros, eles dizem que pode haver spoilers. Ok. Mary Jane Watson, associate editor, begin research notes. O que começou como um museu heist a alguns dias atrás, se tornou um assaltamento brutal na cidade, Isto é a história dos primeiros e dos segundos episódios. Ok. Até a MJ a falar... e a espetida é a socorro e a escuta de custodia. Polícia está procurando por ele, mas não há apenas as sugestões. As g énormes estão continuando a enfrentar o Sable e ferramentas em veículos, incluindo algo chamado Project Olympus. De que podemos se encontrar, Project Olympus é uma iniciativa de OZCorp e Sable fundada. Eu senti inicialmente quando joguei o jogo, que uma das coisas que o jogo tinha é que a história não era assim tão grande. Apesar de teres muito conteúdo, a ciência de ser enorme, tens muita coisa para fazer, senti que faltava um bocadinho de história. Mas, a primeira coisa é primeiro, descobrir onde o Hammerhead está escondendo. A questão é, o que vamos fazer quando o encontramos? E aí, voltamos de nós. Ei, MJ, estou seguindo a polícia para um plano de Ozcorp. Parece que os caras de Hammerhead estão no novo. Tem alguma mudança sobre Yuri? Não há nada. Você se esquece, não é? Sim, nós fomos uma boa equipe. Eu quero dizer, não como eu e você, mas, você sabe. Eu sei. Então, escuta, eu tenho uma informação na Ozcorp. Eles estão fazendo a produção desse equipamento de Olympo. O que é, provavelmente, o que os caras de Hammerhead estão atacando essa planta. O contrato de Olympo é para o Sable Internacional. Parte de um negócio que ela fez com o Osborne durante a Crição do Devil's Breath. E eu aprendi que tudo é necessário enviá-se para a Simcaria. Simcaria? O país do Sable da casa do Sable. E também o site de uma guerra maior de uma guerra civil. Você ouviu sobre isso? Não, eu não estou realmente acostumada com as notícias internacionais. Talvez eu esteja com a minha própria guerra aqui em Nova York. É uma espécie de história. Eu vou te enviar quando tivermos mais tempo. Sim, seria bom falar sobre algo além do Hammerhead por um tempo. O que você acha de tomar uma vacação quando tudo está terminando? Vacação? Não sei o que significa. Sim, estou com você. Mas, sério, nós ambos precisamos. Eu vou começar a fazer alguma coisa. Sim, vai lá ver para onde a gente vai passar umas férias. Não sei o que aconteceu com esse plan de Oscar. Espetaculares. Para este casal. Se há coisa que este jogo tem vivo incrível é este flow de boteias. Aí está. Sim, agora está. Sim, virar. Sim, virar. Comer um minuto. Sim, virar. Sim, virar. O que você acha que seu armor é legal e tudo bem? Mas eu meio que me esqueço de ver suas tentativas desesperadas em 70s gangsta fashion. Vocês estão chegando ao ponto, não vocês? Eu vou te dar um respeito! Eu estou morto! Então vocês estão todos amigos fora de trabalho? Ou apenas co-workers? Você sabe, talvez a sua organização tenha sido tão grande, tão rápido. Vocês não podem nem conhecerem os outros. Se for a caso, eu te apresento. Vinny? Isso é Vinny. Vinny? Vinny. Por que ninguém está rindo? Espera, talvez não estão rindo porque vocês realmente são todos o nome de Vinny. Se for a caso, eu já tenho a personagem de Vinny. E Vinny. E todos vocês outros Vinny. Estou morto! Estou morto! Vamos lá, Spider-Man! Vamos jogar em salvamento dos filhos! Não! Isso é apenas raro! O cara do Jetpack não tem boa intenção com esse policial. A melhor encontrar ele. Olá, ambulante cara! Onde vai seu amigo? Ninguém está falando, não é? Talvez você não me ouve pelo som dos Jetpacks! Eu vou pegar eles! Coelho Jetpack, galera! Onde eu vou pegar eles? Deixa eu pensar... Eles caíram na frente do carro, certo? Não! Em vez de roubar tudo, vocês devem tentar fazer suas próprias coisas! Isso é muito mais emocionante! Talvez você não ficaria tão nervosa o tempo todo! Você vê isso? Opa! 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 Ele vai estar aqui com a estaciona em cima! Não! Ok! Opa! Opa! Não percebo como é que a gasma acertou. Não sei como é que o gajo acertou, aquilo que cheguei ainda teve supostamente não levar com ele em cima, mas... Mas o que já acontece? Ei, ei, ei! Vem mais perto! Eu te darei! Agora, é isso apenas uma ameaça regular, ou uma ameaça double? Ameaça. Isso é você? Não? Mas seria tão incrível se fosse. Oi lá. Você está bem? Sim. Sim. Isso é isso. Beleza. Long time no see! Quem você trabalha? Ele trabalha por Hammerhead. Onde está o Hammerhead? Boa, boa! Podemos pegar uma cofé e se acertar com as pessoas normais? Por favor, eu amo o seu novo Hovercraft. Me diga tudo que você sabe. Eu falo muito melhor sem uma arma no meu rosto. Você tem três segundos. Apenas coloque as armas. Um. Vamos realmente fazer isso? Um. 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 Como é isso? Como é isso? Como é isso? É o meu trabalho com essas coisas. Então, eu imagino que ela está aqui para evitar a Hammerhead de roubar todas as suas avanças. O que é bom. Talvez vocês pudessem se juntar. Sim, isso não se sente muito provavelmente. Escute, eu vou continuar olhando essa história de Simcaria. É... Essa conversa estava indo... Não! O que? O que? Vamos lá tentar. Vamos lá tentar. Vamos lá tentar resolver aqui este problema. Ok. 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 Drones. Isto é... Podíamos ter posto ali o... A câmera, caralho. Na verdade, eu tenho grandes planos esta temporada. Se derrubarmos 50 milhões de seguidores, eu vou colocar uma partida exclusiva para os meus fãs lojais. Grande partida, hein? Hã? Parece a oportunidade perfeita de se derrubar uma vez por todas. E eu vou continuar jogando até a partida. Agora vão desbloqueando ali novas missões consoante o sítio onde vocês estiverem. Isto é... Isto é os Fast Travels. Eu fiz... Eu platinei o jogo. Portanto... Tudo o que aparecer que eu não tenha conquistado são coisas novas. E como podem ver, estão pelo menos ali 5 coisas novas. No distrito. Ok. Realmente ajuda a Screwball. Está na partida IRL. Oh, não! Ok. Pronto? Eu vejo o que é isto. Ei, Spidey! Você sabe o que se derrubar? Passa a cidade, se você não encontre todas as bombas! Haha! Eu realmente preciso desbloquear esse stream. Primeiro, a bomba. Ok. Os fãs de Screwball estão sem controle. Ok. Use Photoboom Target. Ok. Põe-se, todos. Temos uma bomba de fãs que vem. Então. Eu estou aqui. Estou tudo perdido. A ver se é R1. Oh, meu Deus! Eu tenho que limpar esse desfile. Oh, vamos lá! Você pode fazer melhor do que isso! Eu preciso seguir esse carro. Eu preciso ir da carrinha. Opa! 10 segundos. Não se lembra das teclas. Pessoal, aí está o novo DLC do Marvel Spider-Man. Espero que tenham gostado. Deixem aquele like bem maroto. Estamos quase no Natal. Portanto, pessoal, boas festas para vocês todos. Nós vamos continuar a programação normal esta semana. A segunda, a terça, a quarta vai continuar a sair vídeos. Portanto, fiquem por aí. Grande abraço. Deixem aquele like bem maroto para apoiar aqui o canal. Deixem nos comentários o que acharam deste DLC. E já sabem, se não estiverem subscritos aqui no canal, subscrevam o canal, ativem as notificações para não perder pitada. Até breve! E aí 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 E aí